As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberam notificação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para atualizar o cadastro tem até 16 de janeiro para regularizar as informações. Os avisos foram dados por meio do extrato de recebimento do benefício. Para atualizar o cadastro, o beneficiário deve procurar a gestão municipal do Bolsa Família com os documentos pessoais e dos demais integrantes da família. Informações em mds.gov.br